No fim de semana, a Polícia Civil realizou nos municípios de Galiléia e São Geraldo do Baixio um mutirão para emissão de carteiras de identidade. No sábado, em Galiléia, foram emitidas 403 documentos e no dia seguinte, 291 em São Geraldo do Baixio, totalizando então 694 pessoas atendidas. O evento, promovido pelo Instituto de Identificação da Polícia Civil de Minas Gerais, em Belo Horizonte, enviou para cá 14 servidores para participar desse mutirão. A ação também contou com a colaboração de policiais de governador Valadares, além de parcerias com as prefeituras e com o CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social.